Beleza, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem achou que eu estava sorrindo, estou aí de volta mais uma vez, fazendo um vídeo para alegrar a rapaziada que está triste, porque está gripado, está triste, a jogadora com medo para jogar. Estamos uniformizados para o treino de neve que aqui está mevando. Eu vou fazer escar, gente. Isso não é uma bola? É uma bola? Antes, deixa eu amassar o pessoal, porque olha aqui, gente. Enganado na hora da conversa. Ela não sai. Ela pula, aí ela vai rodando. Vai, vamos lá. Pega, pega. Manda na mão, manda na mão aqui, na mão, manda na mão, na mão, na mão. Pega a bola, menina. Pega a bola. Manda. Cabecinha, na cabeça agora. Deixa eu dizer, cabecinha, cabecinha para o pessoal ver, olha, época que eu jogava a bola. Pega. Ó, aí, viu? Vai. Vai, mano, mano. Na cabeça, rapaz. Na cabeça. Na cabeça. A cabeça, ó, câmera-me. Vem no celular, sem leitada, dentro do celular. Aí, aí, câmera-me. Tá. Asas seu se cair quebrado. Vai acertar, câmera-me. Vai acertar. Asas seu. Vai, vai. Ah, boceta, você come a mim, quase que a esperta, aprende a filmar. Pega a bola, rapaela. Pega a bola, rapaela. Vai. Ah, é? Vai, vai, vai na cabeça aqui, na cabeça. Vai na cabeça, rapaz. A bola, ela é uma linda. Vai, tudo bom, bom? Manda na moto agora, para o palco debatinho, vai. Manda debatinho. Para, rapaz. Para, rapaz.